Hey pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal E nesse episódio nós vamos finalmente roubar o tesouro de Suguro Kamoshida Ou seu próprio coração, como vocês preferirem Bom, sem muito mais delongas, nós temos que ir até a sala do tesouro se quisermos começar isso Porém antes, tem uma coisa que eu quero fazer, que eu prometi que eu farei no início da série Não foi mesmo uma promessa, mais um talvez eu faça, quem sabe Mas eu acho que apimentaria um pouquinho as coisas se fizéssemos essa batalha desse jeito Então, para essa boss fight, contra o Kamoshida, nós jogaremos na Merciless A dificuldade mais difícil de todo o jogo Então agora sim, nós estamos prontos para enfrentar o próprio Kamoshida Vamos lá, só temos que chegar até a sala do tesouro, isso vai levar um tempo então Me aguardem, eu já chego lá Finalmente estamos chegando perto da sala do tesouro Levou muito tempo, mas na verdade eu só fingi que eu andei pelo palace inteiro Quando na verdade eu só dei o fast travel com a R1 Mas aí está Parece que não tem nenhum guarda por algum motivo, mas O que diabos está acontecendo aqui? A porta está só aberta e não tem nenhum guarda Eles devem estar todos reunidos em algum outro lugar De qualquer forma, nós vencemos e conseguimos roubar o tesouro Vamos continuar Legal Você aqui, mano, amor Nós só temos que passar por aquela porta ali e tudo vai estar resolvido Eu não ligo se o Kamoshida vai aparecer Parece que não tem ninguém aqui por perto então Acho que vai ser mais fácil do que pensávamos A não ser que a gente tenha alguma surpresa abrindo essa porta Eu acho que não Oh, sim! O tesouro já apareceu! Man, é enorme! O que você acha? É só como eu disse Agora nós podemos steal Oh, essa luz traz teoria para os meus olhos Isso me engança Por que é tão bonita? Não é isso Kamoshida's desejar? T... Tesouro! Uh... O cat está acting awfully excited O que está errado? O que está errado? Is algo... Muaaaauuuu Muaauuuu 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 Oh, ahm... sim, desculpe-me por apresentar uma vista tão insolente em frente de uma senhora. Você está completamente fora de carácter, também. O que foi isso? Eu não consegui parar também... Para pensar que eu estaria trazido aos desejos humanos tanto... Isso não significa que eu sou humana? Como devemos saber? Ah, enfim... vocês precisam levar isso! Apenas, isso foi mais fácil do que eu pensava! Eu pensava que provavelmente seria uma caixa insolente ou algo... Esse palácio vai desaparecer se nós levarmos isso, certo? E Kamoshida também vai mudar. Isso deveria ser o caso. Bom, agora é a nossa chance, então. É... pesado... Para pensar que vai tão bem... Eu até encontrei três usuários de Persona no processo. Meu juízo foi correto. Eu fiz a certa escolha em fazer um negócio com você. Mhahaha! 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 Mh quero que qualquer um tomo este... Mhá! Mhaha! Mh eu não vou deixar qualquer um que tomar isso! Eu só fiz isso mais fácil encontrar você. Eu vou depender de você mesmo, aqui, agora, agora. Essa é a nossa linha, você sexual harassing-se, D-Bag. Que uma desigualdade desigualdade. Como é uma desigualdade? Você está fazendo coisas que você mantiveu em segredo de outros. As pessoas em torno de mim eram os que mantiveu em segredo. Os adultos que querem compartilhar com meus alunos, os alunos que têm o drive para se tornar vencedores. Eles me protegeram, para que todos possamos fracassar de isso. Fracassar? Existem muitos imbeciles que não entendem isso. Inclusive naíbe brats como você e aquela garota que tenta matar a sua própria. É verdade, ela é um total idiota. Deixando você manipular ela, tentando fazer suicídio. E eu sou mais uma desigualdade por não perceber isso. Mas não importa o tipo de fã que alguém pode ser... Eles não precisam de sua permissão para viver suas vidas! Drop the attitude, you mediocre peasant! There is no wrong in using my gifts for my gain! I'm upcut above all other humans! Above? You mean beneath! You're a goddamn demon obsessed with your sick desires! That's right, I'm not like you! That's right, I'm not like you! Ah, demon, who rules this world?! What the hell?! What the hell?! What the hell?! I'm allowed to do whatever the hell I want! Last deception! You goddamn no good shitting brats! How did you be done? Not the pointed people! Look, the treasure's over there! We should catch him off guard and steal it! Let's attack him and wait for that opportunity! Take this! That hurt! Finally, we can take on Kamoshida himself. Everyone, let's do this! Finalmente, começa a batalha contra a Cheryl de Suguro Esmodeus Kamoshira! Responsável pelo sofrimento de muita gente na equipe de vôlei e pelo estado de coma de uma pobre garotinha! Você vai cair hoje, seu maldito professor de educação física! Nós vamos começar dando debuff nesse cara! É muito importante que eles tirem a defesa dele o mais rápido possível, pois nós queremos dar mais dano e um menor período de tempo aqui! Eu vou tirar o ataque dele também, porque ele não é o cara mais agradável aqui para a nossa equipe, tirando o Joker com essa questão do dano! Mais uma vez, o Joker, ele tem bastante resistência a isso, então eu vou deixar o Joker ser o nosso tanque de buffer e debuff da equipe! A Anne, ela vai ser a grande fonte de dano aqui! Mona, aguenta firme isso daí, cara! Bom trabalho, cara! Ok, ele vai atacar o Ryuge agora, talvez ele não consiga desviar disso, mas... Ok, não tem problema, foi bom! A gente já tá segurando bem! E agora, quando ele tá com esses buffs e debuffs, vamos começar com o Land, seguindo pelo lag da Anne! E agora com o Taro Kaja, meu Deus, ela deu bastante dano! Zio também do Ryuge agora! Maravilha! Mona, você pode dar um pouco de dano também aqui se quiser! Vamos com o Garu! Vai atacar mais uma vez o Joker, e dessa vez é por isso que eu estou com o Slime aqui, senhoras e senhores! Não adianta o quanto que ele nos ataque, nós vamos ter resistência completa contra os ataques desse cara! Não tem como ele fazer nada desde que a gente tenha o Slime equipado aqui! Vamos lá, Anne! Continue usando o seu ague, estamos num bom ritmo aqui de batalha! Ryuge agora com o Headbutt, isso vai dar mais dano ainda do que o próprio Zio! Dano e single target de físico são excelentes pra essa batalha contra o Kamotira! Tenho isso em mente! Tenho sempre alguém vivo! What? Uh-oh! Ok! Ah, legal! A partir de agora, nesse turno, assim que ele começa a se curar, nós temos que focar esse cálice de um jeito ou de outro, ou só estaremos perdendo tempo aqui nessa batalha! Então apenas dei o máximo de dano possível nele! Tenho certeza que você tem muitos outros troféus na sua casa, Kamoshira! Provavelmente o troféu de maior babaca também já deve estar te esperando depois dessa batalha! Então, vamos dar o máximo de dano possível aqui! Eu não quero dar a chance desse cara se curar de novo! Ele provavelmente vai aumentar o seu ataque agora que... Exatamente! Ele não só recuperou seus status porque nossos debuffs acabaram, mas ele também vai aumentar o seu dano agora! O que é perigoso para nós! Porém, todos aqui, exceto o Ryu, estão em uma boa situação de vida! Ele focou o mono, ainda bem! Tudo bem se todos estiverem vivos! Desde que todos tenham um de HP, não tem problema nenhum se todos estiverem vivos! Eu vou diminuir a defesa dele, talvez não seja a coisa mais esperta a se fazer se você estiver esperando não dar muito dano aqui nesse cálice! Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar ele no meu próximo turno com a rotação do pessoal, então... Não tem problema, eu vou diminuir a defesa do Kamoshira e o ataque dele também! Assim eu consigo me prevenir um pouco também dos próximos ataques dele enquanto eu estou focando o cálice! E agora sim! Mono e Ryu, estão com uma vida um pouquinho melhor! Eu espero que eles aguentem! E você também, principalmente, aguenta firme isso! Ok! Golden Knife, droga! Essa era a minha maior preocupação! Não é muito bom você ter alguém da equipe fora agora, principalmente nesse turno do cálice! Eu vou dar mais um dano nele, ele não vai ser destruído! Porém agora, no turno da Anne... Não tem jeito! Eu vou ter que trazer o Mono de volta, pois no próximo turno, quando destruirmos esse cálice... Uma grande quantidade de dano vai vir por parte do Kamoshira! E por mais que possa parecer inteligente e deixar o Mono morto pra depois ressuscitá-lo, que todo mundo toma o dano... Eu preciso dele vivo e não perder turnos ressuscitando ele depois! Não tem jeito! Isso foi de quando eu era o Nacionais! Tudo bem! Você acha que você pode se divertir com a fazer uma coisa dessas coisas? Você percebe que eu sou? Eu sou Kamoshira! Não entende? E quando você ainda faz isso? Isso ainda não funciona! Eu vou te fazer fazer isso! Eu sou o rei! Eu sempre te vejo como um condescending hot-shot, mas agora, você é só um perigoso perigoso. Temos todo esse caminho para roubar isso. Você só vai dar isso e vai dar isso? SILENT! Eu vou te dar o que você tem isso! Você ainda tem a energia para dizer coisas assim? Então nós também vamos aumentar nosso jogo! Vamos! Você me destruiu! Eu sou o rei! Se não sou eu, então ganha! Como você não quer me manter? Parece que eu tenho que trazer os grandes golpes! SLAVES! BRING OVER! Você sabe o que? Time para minha kill-shot! De quando eu estava ating and rocking! Kill-shot! Vai falar! Que é o que eu estou ating e com isso! Eu estou atingindo! Eu estou atingindo! Eu estou atingindo! Para mim! Eu estou atingindo! Eu estou atingindo! Eu estou atingindo! Eu tenho aqui! Aqui! Calma-se. Essa é a única versão de Kamoshida cognitiva dele. Não é o real Mishima. Me parece que ele vai atacar. Tenha sua guarda! Aí vem ele. Aguente firme. Desde que ninguém morra, vai estar tudo bem. Por favor! Uh! Ok! Eu não posso sair com o Mishima, porém. Ei! Chega para os braços! Saia do meu corte! Desculpe, King Kamoshida! Neste lugar, saia daqui! Rápido com o meu mal! King Kamoshida! Eu trouxe a sua bola, como você perguntou. Você é uma boa garota, Suzume! Sim! Todos os homens devem obter meus ordens assim! E que é isso! Não, não! O que está Shihô fazendo aqui? Panthor, calma! Não é o real! Sim, você está certo. Mas isso é só... Também! Suizui, também! Você está tão longe, você piece de mal! Não! Não! Eu entendo! Você quer ver meu kill shot de novo, não é? Não! Se atacarmos com a Moshida enquanto ele está carregando seu tiro mortal, há uma chance de conseguirmos pará-lo. Ou então, deveríamos cuidar da Suzui cognitiva para que ele não tenha mais como sacar a bola. Já que essa é só uma versão cognitiva dela, eu acho que atacá-la não deve ter efeito na Suzui verdadeira. Tá legal! Nesse caso, eu recomendo muito que a gente foque na Suzui falsa! Se você puder evitar todo tipo de dano estrondoso vindo do Kamoshida, essa é a hora! Principalmente pelo fato de que a Suzui tem fraqueza a todas as propriedades! Então nós vamos derrubá-la, conseguir Battle Pass para poder passar para a Anne! E ela vai dar muito dano no seu Agui! Acredite em mim! Apenas observem! Isso deve ser mais do que o suficiente para acabar com ela! Maravilha! Não! Mas a Suzui foi utilizada! Parece que eu tenho que ter uma instrução especial depois! Uma em uma! Kamoshida! Eu nunca te abrigo! Desculpe, Suzui! Eu sinto que nós vamos derrubar aquele diabo! Nós não vamos chegar a qualquer lugar com o grupo de força! Legal! Parece que é a hora do plano B! Ordens especiais! Em certas batalhas você vai conseguir mandar ordens especiais para alguém na sua equipe! E essa pessoa vai ter que cumpri-las durante o flow da própria batalha! Não é tão simples quanto parece! Porque você vai ficar sem uma pessoa na sua equipe durante toda a ordem sendo seguida! E você vai ter que dar um jeito de fazer o possível para poder aguentar firme com uma pessoa a menos! Pode parecer loucura, mas é possível! Eu entendi! Nesse caso, é hora do plano B! Olhe para aquele terrasco! Enquanto os outros estão atendendo a atenção da Kamoshida! Tenha alguém ir lá! Vamos roubar o treino sem ele notá-lo! É agora que toda a minha estratégia para essa batalha no Palace entre em ação! Eu peguei aquela Will Seed, as três Will Seeds desse Palace, para conseguir o diarama! Porque eu sabia que eu ia ficar desfalcado em algum Healer aqui na minha equipe! Vocês já vão entender mais porque eu preciso agora, de fato, focar em curar a minha equipe! Todos eles, incluindo a pessoa que eu vou mandar, precisam ter HP o bastante para poder aguentar até o fim da batalha! E vocês vão entender porque vai parecer loucura eu curar a pessoa que eu vou mandar também! Mas vai fazer sentido daqui para frente alguns turnos, na verdade! Eu vou curar agora o Will Seed com seu diarama! Eu preciso dessa habilidade de qualquer jeito aqui! E mola! Vai parecer loucura isso que eu vou fazer! Não precisaria perder meu turno te curando, mas... Apenas faça isso! É agora que a gente vai decidir se vamos ou não mandar alguém da nossa equipe atrás dessa coroa! Acreditem! Vocês querem mandar o Morgana para essa coroa! Porque o Kamoshida, ele vai detectar qualquer outra pessoa que esteja ainda atrás e você só vai perder muitos turnos aqui! Não vai ser nem um pouco eficiente! Mandem o Mona! Ele é super discreto e ele vai ser a peça ideal para a nossa equipe nessas situações! Enquanto ele foi embora, nós precisamos dar a maior quantidade de dano possível! Ou então o nosso plano vai por água abaixo de qualquer jeito! Vamos primeiro dar os buffs e debuffs, já que agora estamos com um healer a menos! Porém, foi justamente por isso que eu precisava desse diarama no Riyud! Porque embora a gente esteja sem o Mona, nossa principal fonte de heal, nós temos o Riyud com o diarama! Que também é uma outra grande fonte de heal! Então, temos suporte na Ann com o seu dia! Suporte no Riyud com o seu diarama! O Joker tancando tudo e dando debuffs! Então estamos numa boa situação aqui! Sem o Mona na equipe de qualquer forma! Porque o Riyud está cobrindo toda a necessidade que ele tinha para nós com o seu diarama! Agora, escuta! Essa escola existe! Porque eu morro! Você é o único que não me respeita, sabe? Tudo vai como planejado! É hora de usar essa oportunidade para tomar o treino! Eu quero ir! Ok, Mona! Aguenta firme aí, carinha! Você consegue! Enquanto ele está ali, nós temos que focar em dar o máximo de dano possível! Ou o nosso plano vai por água abaixo! Então, eu vou continuar dando debuffs nele para poder aguentar pelo menos! Eu acho que o Riyud já não aguenta outro dano, mas só por descargo de consciência! Eu vou dar o heal nele! E agora eu não posso perder mais tempo! Droga! A defesa dele voltou ao normal! Eu vou diminuir ela de novo! É mais importante você dar debuffs do que você dar dano qualquer aqui nessa batalha! Tenham isso em mente! Vai valer mais a pena! Ele ainda vai pagar mais se você der o debuff primeiro! Gastar um turno para isso! E depois começar a dar dano! Agora, GoldenEarth mais uma vez! Riyud! Aguenta firme aí, cara! Toma esse lande, Kamoshira! Ele ainda vai precisar de mais dano se eu quiser fazer com que esse plano com o Mona dê certo! Headbutt mais uma vez! Danos físicos, single targets são excelentes para isso! Maravilha! Ele nos focou, era exatamente o que eu precisava! E mais um lande! Vamos lá! Não desiste disso! Ele vai continuar até o fim! Eu ainda estou numa boa situação de HP aqui com o Joker! Ele acabou de dar o seu maior dano! E só tirou 27! O que significa que eu ainda conseguiria aguentar mais uma vez um turno dele no Joker! Porém, eu não quero arriscar! Eu não quero perder chances aqui de jeito nenhum então! Eu acho que eu vou usar o turno da Eno para poder dar dano nele! Já que eu tenho o Tarukaja e o turno do Riyud para poder curar o Joker! O Riyud sim! Ele ainda vai aguentar mais um turno do Kamoshira! Mas... É! Agora de jeito nenhum ele vai aguentar! De qualquer forma! Vamos diminuir a defesa dele de novo porque tinha voltado ao normal! Isso só aguenta 3 turnos dos meus debuffs! Então, preciso ter isso em mente! Vamos dar o dano de novo com a Eno porque ela tem o Tarukaja! Riyud! Você não pode morrer de jeito nenhum aqui, cara! Volta com sua vida! E agora estamos numa situação excelente para essa boss fight! Lande mais uma vez! Isso deve dar um bom dano! Mais um pouco! Mais um pouco para o Mono conseguir executar o seu plano com a coroa! Vamos lá, Riyud! Deu o Headbutt! Maravilha! Falta muito pouco! Golden Knife mais uma vez! Bom trabalho, Riyud! Boa esquiva, cara! Lande mais uma vez do Kamoshira! Tchau! 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 Meu prêmio! E a partir de agora não tem mais com o que se preocupar! Nesse mundo, o Kamoshida não dá nada sem a sua coroa! O que significa que desde o momento que ele está sem ela, nós vamos dar 4 vezes mais dano! Em qualquer habilidade aqui Então só precisamos focar Todo o dano que a gente tem nesse cara E meus amigos Essa batalha já chegou ao fim Porém, acho que tem uma pessoa Que quer derrotar ele mais do que o Mona Mais do que qualquer pessoa aqui nessa equipe Então acho que vale a pena Usarmos o nosso turno de uma forma um pouquinho menos Apressada talvez Que a Moshira Eu vou apenas tirar do seu gostinho aqui De ter um pouco de defesa Como se você já não tivesse E agora sim, a pessoa que mais queria Se vingar de você esse tempo inteiro E Acabe com ele Eu levei O que está acontecendo? 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 Que o que está acontecendo? O que está acontecendo? C'est島 que vocês estão fazendo dimecções Ou end contradiction! Exchange Las believedidas Nós faremos o seu coração distingue Perfe hetestas de Florentia De sua alma PAAA Loire Agora Você percebe o mesmo Eu entendi. Você quer acabar com ele? É a sua chamada. Não, por favor, espera! Eu agradeço! Só me desculpe! Desculpe! Eu acho que todos te disseram o mesmo. Mas você... Você tirou tudo de mim! Eu... Eu aceito. Você quer isso? Desculpe! Desculpe-me. Você faz isso... E minha própria 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 vai desculpe também. Você tem isso certo. Desde que você ganhou. ON! Se sua mente desculpe, ele não pode admitir seus crimes. Você é muito gentil, Lady An. Eu... 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 Eu estou perdendo. Você está perdendo quando você perde. Eu... 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 E... Eu... Eu... Time to wait for it. This place is about to collapse. Run! We're gonna die! We're so gonna die! Hey, what the... No fair, you jerk! Ah! Ryuji! It's been a while, so I just tricked his hand. That sucked. Look at the nav! The destination has been deleted. It's true. We can't go there anymore. What about the treasure? What the... A medal? Wait, where'd that crown go? What's going on? It means that was the source of Kamoshida's desires. To him, this medal is worth as much as that crown we saw in the palace. An Olympic medal. So, that perv kept clinging to his past glory and couldn't let it go. But... This means that Kamoshida's heart might have changed, right? Probably. Our expulsion's on the line here! This is the first successful example for me, too. However, there's no doubt that this has affected Kamoshida's personality quite a lot. The entire palace disappeared, after all. I feel all antsy. Ain't there a way to check now? Right. Come on, why the gloomy faces? Be happy! We completed this with great success, you know. We just don't know if everything's okay yet. I'm pretty sure it'll be fine. Remember how Kamoshida's shadow said that he's returning to his self in reality? We all know, Suguru Kamoshida is scum. Still, he did seem to regain his conscience somewhat before he disappeared. There are definitely those who have been saved thanks to what you've done. Yeah. Anyways, I guess we gotta wait. It all boils down to what's gonna happen to Kamoshida. Or if we're getting expelled for real. Right. Come on, let's go home. Hey! Amanhã, a reunião no conselho. Não se preocupa. Tenho certeza que a mudança de coração funcionou. Espero que sim, mana. É bom que tenha funcionado. A reunião é amanhã, não é? Nós vamos ser expulsos Kamoshida não tiver mudado seu coração. Relaxa, Ryuji. Calma. Vai dar tudo certo. Nós fizemos o que podíamos. De qualquer forma... Eu não vou perder a esperança. É, você tá certa. Tá um pouco cedo demais pra desistirmos agora. Acho que... Vamos descobrir de um jeito ou de outro amanhã. Só temos que aguentar firme. Eu estou desculpa que eu não posso oferecer mais garantia. Mas ele deveria ter a mudança do coração. Vamos acreditar nisso enquanto esperamos para amanhã. É... Eu acho que tudo que nos resta é ser pacientes agora. Amanhã é o grande dia. O dia da mudança de coração do Kamoshida. Essa batalha contra ele foi, no mínimo, boa. Correu melhor do que eu esperava, pelo menos. E agora eu acho que já é hora de... Antes que eu me esqueça. Tirarmos esse jogo da dificuldade mais difícil. Eu não vou mentir. Foi... É menos desafiador do que eu pensava, mas... Eu provavelmente vou continuar com isso nas próximas boss fights. Então, pessoal... Amanhã... Nos veremos na reunião do conselho. Vamos ver como essa história do Kamoshida vai se desenrolar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenham aproveitado a batalha. Foi bem legal pesquisar um pouco mais sobre as mudanças dela. Pra poder trazer aqui pra vocês, então... Eu espero ter ajudado. Bom... Muito obrigado aos membros Phantom Thief, Gaspiner, Panapop, Lobinha Utaquinha, Soratari, Ma, Kizuto... E a mais nova membra, Paloma Santos. Muito obrigado por serem membros. Muito obrigado por apoiarem o canal. E nos vemos no próximo episódio, pessoal. De Persona 5 Royal. Vamos fazer!